Bom dia! Bom dia! Hoje a gente está aqui em Ponta Grossa com a Manuzete! Bom dia! E a gente vai conhecer a Cachoeira do São Jorge, isso né? Isso! Rio São Jorge, quênion do Rio São Jorge! Ah, a cachoeira é Santa Bárbara! Mas no Rio é um Rio São Jorge e um pequeno quênion do Rio São Jorge. Aqui não é um lugar pra você relaxar. Aqui é lugar de agita. Então, a trilha até agora é bem tranquila. O lugar é bastante impactado. A gente está chegando numa primeira cachoeirinha. Tem um posto com uma profundidade de 7 metros. Então a galera pula daqui de cima. É uma piscina animal. Simplesmente vai dar um passo e... E se joga! E se joga! Aqui embaixo é o poço antes da Cachoeira. Então aqui tem um pedaço aí que... É, né? Fazer isso aqui e cai... Caraca! É! E cai na poção. É o Mário Sérgio que definiu como cânion aqui. Ah, é? Pela estrutura das rochas. Aqui é arenito, aqui em cima. E lá embaixo, no rio, tem o granito. Que é o tal do granito punhaporanga. Que é a base do arenito furnace. Ah, então a base a gente encontra aqui. Porque justamente já é o segundo panalto do começo. A base tem granito. Por isso que tem essas... Aqui no São Jorge é que é uma falha próxima da outra. Tem muita falha aqui. Então é por isso que você vê que tem a rocha caída, né? Tem uma falha lá, tem outra. E de lá embaixo tem o granito. Música É, aqui... Um super servido. Sério? Aqui, exposto assim? Ah, caramba! Nossa! Tá vendo ele lá em cima? Olha lá. Nossa! Um super servido. Pertinho do viado só assim. Nossa! Só tem essa! Que incrível! Bom, então... Estamos aqui agora no sítio arqueológico, no abrigo pequeno, aqui na Cachoeira do São Jorge. E... Uma pintura magnífica. Um sítio que... Pelo que a Manu comentou aqui, acho que a gente não tem nem... Não tem nem registro. Música A gente continua por uma vissura natural aqui. Tem uma escada de ferro para ajudar. Mas o lugar é fantástico. Uma falha. Incrível! Então a gente desceu um pouquinho e aqui, logo ao lado, é a trilha para a Cachoeira. Mas a gente vai descer agora, ver as pinturas. Segundo a Manu, ali embaixo tem umas pinturas... Vamos lá ver. Música Um abrigo que a galera escala também. E, infelizmente, tem muita depredação. Muita depredação mesmo. Deixação em cima das pinturas. E devia ser um painel forrado de pintura rotesta. E aí tem algumas aqui bem próximas. Estamos a uns 6 metros do chão. Dá para ter uma ideia de como é o lugar a gente está aqui, ó. Música Estamos para a trilha. No sentido da Cachoeira, agora. Vamos ver. O lugar é lindo. Muito próximo, né? As pinturas ali, pertinho da água. Então, com certeza, os caras eram espertos, né? Vamos ver. Música Chegamos! Estamos aqui nesse paraíso. Um pedacinho, né? Um pedacinho, né? Um pedacinho, né? Cachoeira do São Jorge. Um pequeno São Jorge. Vale muito a pena. Claro. É lindo lugar. Música Pertinho dessa maravilha, né? Tem até um mini arco-íris ali. As andorinhas voltaram. Brincadeira, mas elas estão aqui. Lugar alucinante. Aqui a gente está no setor de escalada. Um teto que se chama-se Paleolítico. Tem como se fosse uma pequena via ferrata para você acessar lá. E é alucinante. Porque a galera vem aqui e dorme de bivac. Traz só o saco de dormir, o zoológico térmico. Passa a noite nesse lugar incrível. Música Então, encerramos aqui com o fôlego já esgotado. Valeu todo mundo que acompanhou. Se inscreva no canal. Deixe um comentário. Vai lá nós. Ajuda aqui. Então, obrigado a Manu também por ter acompanhado esse rolê. Esse foi a Cachoeira São Jorge. Aqui em Ponta Grossa. E até a próxima. Valeu! Música Música